Cone, ele mesmo que vai para a cobrança, Igor se movimentando em cima da linha, aí o Miguel, gol! O Miguel é bom, o Adão, ele se posiciona bem. Vai lá, vai baixa, olha isso! É um dogue não! Tem que passar um dogue aí ó! Eu necessito! Tem que saber que é um erro isso aqui, né? O que é isso? O que é isso? Olha o Zicão! Aí é crack! Olha! Caramba! Caramba! Olha! 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 Olha o Zicão! Olha o Zicão! Olha o Zicão! Olha! Olha o Zicão! Miguel, Miguel, Miguel! 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 Ah, aí é outro chute! Não, tá bom! Depois eu precisava falar com você, mas eu falo depois. Fique com a freia aí. Tem um vento lá atrás. Depois ele liga mais tarde. Fique com a freia aí. E aí, Miguel! 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 Obrigado. 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 Tenta construir a jogada lá pelo lado direito. Olha o cruzamento para o meio. A chance. Matheus. Vinícius nessa bola. Chegou atrasado o Miguel Bianco. Deixou a bola. Pênalti para o Palmeiras. Pênalti claro. Bote errado do Murilo. A zaga do Cruzeiro estava muito mal posicionada. Igor se movimentando em cima da linha. Aí o Miguel. Gol do Palmeiras. Escolheu o canto direito. Igor bateu com tranquilidade no canto esquerdo. Meia altura. No canto contrário deslocando o goleiro do Cruzeiro e colocando o Palmeiras.